Lutar contra o Zonii significa arriscar sua vida a cada golpe. Se você se deixar acertar uma única vez, é morte nascer. Mas sem contar esse fato, o Tanjiro ainda assim esteve em momentos em que ele realmente morreria se não tivesse sido salvo por outras pessoas. Esses sim são os momentos reais em que ele quase morreu em Demon Slayer. Nesse vídeo nós vamos ver quais foram todos esses momentos e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei agora com mais um vídeo de Demon Slayer e nós vamos ver que todas as vezes que o Tanjiro quase morreu. Mas aqui no canal a gente já tem outros vídeos sobre Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Encontro com o Muzan. O primeiro momento que podemos contar é o momento da morte da sua família. Se o Tanjiro não tivesse descido a montanha para vender carvão ou se não tivesse sido impedido de subir a montanha à noite ele fatalmente teria encontrado o Muzan Kibutsuji e também poderia ter morrido, como a maior parte da sua família morreu. Então antes mesmo de se tornar um caçador ele já poderia ter morrido pelas mãos do Muzan. Então podemos considerar esse como o primeiro momento em que ele quase morreu. O segundo momento foi quando ele encontrou o Muzan Kibutsuji em uma cidade. Mas como estava rodeado de pessoas e o Tanjiro estava fazendo muita confusão o Muzan não pôde fazer nada contra ele. Então teve que se sair de perto do Tanjiro e depois mandou seus caçadores irem atrás dele. Então nesse momento aqui o Tanjiro poderia morrer se ele tivesse encontrado o Muzan em qualquer outro lugar. Mas se não fosse uma cidade rodeada por pessoas e o Muzan pudesse lutar ele fatalmente mataria o Tanjiro e essa seria a segunda vez que ele morreria. Contra o Urui. No Monte Natagumo o Tanjiro deu de cara com o Unimai mais forte naquele local que também era o Lu Inferior 5. Aqui ele tenta lutar usando só a sua respiração da água mas ela acaba sendo ineficaz contra os fios do Urui e sua espada acaba se partindo em dois pedaços. O que resta para ele é se esquivar dos fios até encontrar uma forma de vencer mesmo que ainda não consiga cortar os fios. Em um determinado momento ele seria completamente fatiado pelos fios do Urui e não teria como se esquivar. Isso se a Nezuko não aparece em sua frente e toma todo o dano daquele ataque. Se não fosse por ela, nesse momento aqui ele já teria ido de base aqui mesmo. Depois disso ele usa a décima forma da respiração da água e consegue rotações o suficiente para seu golpe conseguir cortar os fios normais do Urui. Mas quando ele amplia a resistência desses fios com seu sangue o Tanjiro percebe que não vai conseguir cortar então sua vida começa a passar adiante dos seus olhos. Ele lembra do momento em que seu pai lhe ensinou a dança do Deus do Fogo então percebe que só precisa executar os movimentos corretos que poderia dançar para sempre. Então ele muda da respiração da água para o Hinokami Kagura de forma repentina e assim consegue cortar os novos fios do Urui. Mas no mesmo instante novos fios aparecem e cercam o Tanjiro. Mas se ele quisesse realmente matar o Lu Inferior não poderia parar seu movimento porque depois disso nem conseguiria mais se mexer. Ele então resolve continuar atacando e mesmo que ele morra fatiado pelos fios vai morrer atacando e cortando o pescoço do Anji. Aqui o Tanjiro realmente morreria se sacrificando se a Nezuko não tivesse usado seu sangue para queimar os fios do Urui. Só assim ele conseguiu ficar vivo e supostamente matar o Lu Inferior. Após isso o Tanjiro não conseguia mais se mexer. Todo o seu corpo doía seus ouvidos zumbiam e sua visão estava turma então não conseguia mais lutar. Mas para o seu azar o Urui não morreu. Ele cortou seu próprio pescoço antes da espada do Tanjiro e continuou vivo. Com a sua ira ele planejava pinicar o Tanjiro em inúmeros pedaços e faria isso com a sua gaiola de fio de sangue. Aqui o Tanjiro morreria uma terceira vez para o Urui se o Tomioka não tivesse aparecido para cortar esses fios e matar o Lu Inferior porque o Tanjiro não conseguia mais se mover e só morreria ali mesmo. Então só contra o Urui foram três vezes que o Tanjiro teve risco sério e realmente morreria em Demon Slayer. Contra o Emo No trem do infinito não só o Tanjiro como Zenitsu, Inosuke e Rengoku morreriam pelo Kekijutsu do Emo. Sua intenção era fazer com que pessoas normais destruíssem o centro do espírito de cada um deles para assim eles se tornarem corpos vivos que nunca poderiam ter sua consciência de volta. Mas o Tanjiro em específico foi o que mais correu risco de perder sua consciência para sempre. Enquanto todos tiveram dificuldades para encontrar o núcleo da sua presa para o Tanjiro a encarnação da sua bondade levou a pessoa direto para o seu núcleo. O Tanjiro só não morreu aqui porque seu interior era tão bonito e caloroso que fez o jovem desistir de destruir seu centro espiritual. Então ele pôde acordar e lutar contra o Lu Inferior. Já na batalha contra o Emo depois que foi descoberto que ele tinha se fundido com o trem Tanjiro e Inosuke lutaram juntos para matar esse Oni. Mas para que eles não cortassem seu pescoço ele usou seu kekijutsu dos sonhos criando inúmeros olhos da sua cara. Ao olhar para esses olhos diversas vezes o Tanjiro entrou em diversos sonhos terríveis e para sair de cada um deles teve que cortar sua própria garganta diversas vezes. Mas em um determinado momento o Emo engana o Tanjiro fazendo ele pensar estar em um sonho mas estava no mundo real. Então o Tanjiro tiraria sua própria vida se o Inosuke não tivesse impedido que ele fizesse isso. Depois que o Emo foi morto e o Rengoku estava ajudando o Tanjiro a estancar sua hemorragia do nada o Akasa aparece diante deles e sua primeira ação é tentar matar o Tanjiro que estava debilitado no chão. Ele só não morreu aqui porque o Rengoku partiu o braço do Akasa e o empurrou para longe. Segundo ele fez isso porque odeia gente fraca. Na verdade tem nojo das pessoas fracas. Então o Tanjiro teve chance real de morrer aqui se o Rengoku não salva ele. E se você estiver gostando desse vídeo já deixa aquele like se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Mas se quiser saber o que vai acontecer na quarta temporada todas as vezes que o Tanjiro quase se tornou um Hashira e vários outros vídeos eu vou deixar uma playlist completa só falando sobre Demon Slayer no card aqui em cima para vocês. Contra a Daki Na sua batalha contra a Daki o Tanjiro experienciou uma raiva tão intensa que fez Sanke escorrer dos seus olhos. Com isso ele ganhou um boost de poder absurdo capaz de fazer frente à lua superior e até chegar a quase cortar o seu pescoço duas vezes. Mas os seres humanos tem dois limites físicos o de energia que faz as pessoas não conseguirem se mover ao atingir seu limite e o da vida. Com a sua raiva o Tanjiro estava quase ultrapassando esse limite então foi lembrado de respirar por sua irmã e então pôde finalmente recobrar sua consciência mas após isso não pôde mais se mover e morreria com sua cabeça decepada pela Daki se a Nezuko não aparece para estourar sua cabeça com um chute. Então aqui o Tanjiro quase morreu ao ultrapassar seu limite de vida para matar a Daki e depois morreria caso a Nezuko não viesse salvar ele. Contra o Gyotaro Na batalha contra o Lua Superior 6 o Tanjiro morreria em diversos momentos durante toda a batalha não só porque estava debilitado mas porque essa era uma batalha de alto nível para ele. Se não fosse pelo Tengen ele teria morrido mais de uma vez mas em todas elas o Tengen achava um jeito de proteger ele mas no final o Tanjiro ainda assim foi atingido pela foice do Gyotaro o que significa que agora ele estava envenenado com seu sangue e morreria mesmo assim ele usou toda a sua força ou a força do seu corpo despertando a sua marca para cortar a cabeça do Lua Superior mas como uma surpresa final o corpo do Gyotaro lança um kekijutsu de sangue em todas as direções e o Tanjiro também morreria por isso mas o Uzui acabou se sacrificando e salvando ele mais uma vez no final o Tanjiro morreria tanto para o veneno do Gyotaro mas acabou sendo salvo pelo sangue da Nezuko quanto pelo ataque final do Gyotaro mas o Uzui acabou salvando ele também contra o Hantengo na luta contra o Hantengo a gente pode contar algumas vezes que o Tanjiro realmente morreria se não tivesse sido salvo a primeira delas foi contra o Sekido depois que o Tanjiro retira o bastão de eletricidade que estava perfurando e prendendo a Nezuko o Sekido chegou por trás e mataria o Tanjiro atravessando seu pescoço mas a Nezuko recobrou a consciência e impediu que o bastão atravessasse seu corpo a segunda vez foi quando ele e a Nezuko receberam um ataque de pressão de vento do Karako e ficaram desacordados se a Nezuko não tivesse acordado primeiro para carregar o Tanjiro enquanto se esquivava de todos os ataques inimigos ele fatalmente teria morrido também a terceira vez foi quando o Sekido iria matar o Genya mas o Tanjiro foi rápido o suficiente para cortar o braço do Oni antes dele desferir o golpe final mas aí ele não percebeu que o Aizetsu veio por trás e já estava preparando um ataque de estocadas absurdas aqui o Tanjiro também morreria porque não teve tempo de reação suficiente para fugir mas o Genya acabou pulando em sua frente e ficou que nem uma peneira cheia de buracos se esse ataque tivesse atingido o Tanjiro não teria como ele ter recuperado esse dano e também morreria a quarta vez veio quando o Tanjiro estava lutando contra o Zohakuten em um determinado momento ele foi pego por uma das cabeças de dragão e foi engolido por outra delas aqui o Tanjiro não tinha forças para fugir além de que o Genya e a Nezuko também estavam presos e incapacitados de salvar ele aqui o Tanjiro morreria pela pressão do esmagamento do dragão de madeira mas graças a Mitsuri que apareceu nesse momento cortou a cabeça do dragão e levou o Tanjiro para um local seguro que ele não veio a morrer se não, teria morrido também no treinamento Hashira durante o arco do treinamento Hashira o Tanjiro passou por todos os estágios mas quando chegou ao treinamento do Pilar da Pedra Giyomei teve dificuldades em arrastar uma pedra gigante por uma cidade inteira eu até já resumi todo esse arco que vai ser adaptado na quarta temporada em um outro vídeo que eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês quando Tanjiro aprendeu sobre as ações repetitivas e seu corpo desenvolveu o hábito de trazer à tona toda aquela força em momentos em que ele precisa o Tanjiro finalmente conseguiu arrastar a pedra por toda a extensão da cidade e terminar o treinamento do Pilar mas para isso ele precisou suar uma cachoeira inteira e ficou completamente desidratado sem perceber ao final ele morreria se ninguém viesse com água para ele se hidratar mas graças ao Giyomei que sempre esteve de olho no Tanjiro e no seu treinamento ele já sabia que isso iria acontecer e também já estava preparado com a garrafa d'água para o Tanjiro se hidratar se não fosse por ele, o Tanjiro teria morrido sozinho e desidratado contra o Akasa durante a luta contra o Akasa assim como é para qualquer uma das luas superiores o Tanjiro morreria se deixasse qualquer golpe acertar quando ele não conseguia se defender o Tomioka agia como suporte para ajudar mas quando o Tanjiro despertou o mundo transparente e suprimiu seu espírito de luta ele conseguiu cortar a cabeça do Akasa sem muita dificuldade só que o Akasa não morreu ele continuou lutando sem seu pescoço e continuou atacando o Tanjiro um desses ataques foi tão forte que fez o Tanjiro ficar preso em uma parede e após isso, ele acabou desmaiando por já ter ultrapassado em muito o seu limite corporal nesse momento, o Tanjiro realmente morreria se o Akasa conseguisse acertar qualquer golpe nele só não morreu porque o Tomioka protegeu ele até o momento em que o Akasa aceitou sua derrota e tirou sua própria vida contra o Muzan no momento em que dão de cara com o Muzan Tanjiro e o Tomioka tentam lutar contra ele o Tanjiro consegue chegar perto o suficiente para um ataque mas o Muzan é tão rápido que consegue cortar um dos olhos do Tanjiro e depois disso ele foi salvo pelo Tomioka mas segundo Muzan, seus ataques estão banhados com uma porção do seu sangue sangue esse que não é suficiente para transformar alguém em Oni mas que se torna um veneno mortal no corpo de quem é atingido como o Tanjiro foi o primeiro, ele começou a agonizar e o local onde foi atingido criou um bolsão de carne ele seria o primeiro a morrer se não tivesse recebido o Sorodata Maiô para parar a destruição celular do Muzan ainda precisou de mais doses que os outros e de um impulso para acordar quando Murata gritou que o Muzan iria fugir depois de toda a batalha final, onde eles conseguiram encurralar o Muzan enquanto o Sol nascia ele acabou criando um monstro de carne para se proteger e acabou absorvendo o Tanjiro nesse monstro aqui o Tanjiro já estava morto ele usou todas as suas últimas forças para que o Muzan pudesse morrer no final mas como suas células ainda não tinham morrido o Muzan resolveu dar todo o seu sangue e poder para que ele pudesse realizar seu sonho assim o Tanjiro viraria o Rei dos Demônios um ser que pode sobreviver ao Sol e ainda pode usar a respiração do Sol então o Tanjiro não só conseguiu sobreviver como se recuperou de todos os seus ferimentos e podemos dizer que foi graças ao Muzan agora chegou a sua vez de participar desse vídeo comenta aqui embaixo se teve algum outro momento que o Tanjiro quase morreu que eu não citei nesse vídeo comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês como eu falei aqui no canal a gente já tem outros vídeos só falando sobre Demon Slayer que eu acredito que vocês vão gostar para assistir vai estar aparecendo aqui na tela final se tiver gostado do vídeo já deixa aquele like se inscreve no canal se ainda não for inscrito os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final eu me despeço por aqui um abraço e valeu